Música Alguns passeios divertem e ensinam ao mesmo tempo. Um exemplo é o Planetário de Brasília. O espaço voltado à astronomia traz exposições, vídeos, telescópios e até uma roupa de astronauta em que crianças e adultos podem tirar fotos. Tiago, de 8 anos, visitou o Planetário com a escola e gostou tanto que quis voltar com os pais e os irmãos. Eles nunca vieram aqui, eu queria que eles sentissem a experiência que eu senti quando eu vim aqui da primeira vez. E não foram só as crianças que se divertiram. Eu acho importante, acho interessante, até porque eu sou professora. Então esse mundo é o cósmico e o mágico que vai além. E eu acho bom que todas as vezes ele pede para vir. Mas essa correria do dia a dia, esse monte de tarefas, impede a gente de parar. E agora o pessoal, a gente para agora ou não paramos mais. E viemos e está sendo bom. E para quem gosta de ciências, uma boa notícia. O Planetário e a Embrapa realizam a partir da próxima segunda, 17 de agosto, uma colônia de férias para crianças de 8 a 12 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no próprio Planetário. O espaço é aberto para visitações de terça a sexta, das 9 às 19 horas. Nos sábados, domingos e feriados, o local fica aberto das 8 às 20 horas. A entrada é gratuita. O Planetário de Brasília fica no Eixo Monumental, perto da Torre de TV. O Planetário é um espaço muito interessante. É um espaço belíssimo. As pessoas que aqui trabalham têm uma característica muito interessante, que elas, além de conhecerem bem o que fazem, são muito agradáveis. E toda vez que você vier ao Planetário, você vai aprender uma coisa nova. A ciência é muito importante para nós e é assim que nós tratamos ela e por isso que nós tratamos sempre bem quem nos visita.